Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Wolff afirma ter chegado a um acordo emocional com Hamilton sobre a renovação da Mercedes. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, anunciou neste sábado que ele e Lewis Hamilton chegaram a um acordo emocionante sobre um novo contrato, para manter o britânico na equipe de Fórmula 1 além desta temporada. Lojas, farmácias e mais. Help nós cuidamos da administração deste site.